Olá pessoal, estou aqui na casa do colega meu, vim aqui pegar um frango para comer, vim aqui visitar um colega meu aqui, moro aqui numa chacrazinha, tem umas galinhazinhas, aqui ó, aí eu estou aqui, passei aqui, mostrar para vocês o franguinho que eu vim buscar, vou mostrar aqui um pouco do quintal aqui onde eu criei as galinhas, as galinhas estão tudo brabo, acabei de pegar uma galinha aqui para fazer o almoço amanhã, aí as galinhas estão para ali, vamos lá ver as galinhas, bora Ney, vem as galinhas, as galinhas estão tudo brabo né Ney, as galinhas estão tudo brabo né, as galinhas estão tudo com medo que nós já pegamos uma, pensei que ia ser a entrada aqui, a gente trouxe um frango ali, uma galinha aqui, estão brabo, estão lá para dentro daquele matinho, estão entrando naquele mato, vou lá para fora, bora lá mostrar o frango lá, vou mostrar o frango lá no vídeo, aqui ó, galinha que eu acho que está de vários carro aqui ó, carro aqui de lá dentro tem um vinho ó, estou debaixo na sombra, olha o coelhozinho ó, agora o coelho está cercado né, é, está ali o coelhinho na sombra, aqui ó, fervendo aqui a água para limpar o frango, aqui ó, olha o frango aqui ó, espera a naga sentar, é isso aí, valeu pessoal, esse é o vídeo de hoje, se gostou deixa seu like, se inscreva no canal, estou aqui em Jundiaí, São Paulo, aqui é onde as galinha bota, tem umas que dorme, tem um lugarzinho ela bota ali, e é assim tudo caipira, tudo natural, valeu, obrigada. E aí pessoal, estou aqui limpando frango, com o Caio e Vinicius, né Caio, Caio e Vinicius está filmando aqui para não botar um vídeo aonde né, no canal da LL mais um vídeo, bota as pessoas se inscreverem no canal, se inscreve. está filmando um pouquinho, se você quiser parar você para, tá, está filmando? não fala Caio, não instante ele tira, como é que chama mesmo? Caio Vinicius, Caio, filma seu pano, eu carreguei ele no colo quando veio aqui, dois meses agora, é, carreguei no colo esse meninão agora, hoje está um meninão, hein rapazão do papai é pai, não instante ele de perna mesmo, se ela também de perna rápida assim? não, eu demoro pai, oi pai pai, a senha pai, a senhora se ela микu pai, os gol, vai pai caiu